Agora, hein? Ué, qual que é a foto do meu vídeo, caralho? Quero mandar um beijo pro meu amigo Wallace, felicidade, sucesso, tamo se divertindo, beijo! A galera do Tô A Toa, do Carrião Bahamari, ela pra mostrar que dança, lembra de drogas, tá ligado? Ô, louca, bicho! Quero mandar um beijo pro William do Tô A Toa. Porque ele sabe que ele mora no meu coração. Sérgio Mascareñas, beijo! Logo, logo, eu tô aí no Tô A Toa, mano, um bombom, Aisha Pink, toda a galera do Tô A Toa. Logo, logo, vão ferver aí, horror, hein? Quer uma carninha? Ô, Zé, ô, Zé! Quer uma carninha? Uma carninha, hein? Estamos aqui mandando um abraço pro Alain, feliz aniversário, um beijo pra galera do Banhanão lá. Alô, SPL, vem aí, caralho! Aqui, ó, nossa amiga lá, aqui, ó. É galera do Alain aqui, ó. Vai, mano, fala lá, cara. Pera aí, Ramon, agora é eu, caralho, eu tô dando um bocado aí. Os caras param e não deixaram falar. Então vai. Quero mandar um abraço aí pra todo o povo aí, da galera do Banhanão, pra galera aqui. Aniversário de Wallace, tá ligado? Comendo água aqui, todo mundo. Olha o ator de você. Gente aí, alô, João, João. Amiga, pra você que fala mal da gente, segura aqui, ó. Segura aqui, tá ligado? Segura aqui, pra você que fala mal da gente, né, velho? Meu abraço aí pro meu brother, ele faz, ele filma, ele faz. Obrigado, obrigado, obrigado. É isso aí, roda, roda, roda. Daqui a pouco tem no Tronite, hein? Bojota, hein? Obrigado. Isso aí que faz, especialmente pra você, toma aí. Obrigado. Tô gravando, hein, tô gravando. Bastidores, bastidores. Tô contando babado aqui pro Bruma. O Jefferson, o Jefferson tá falando mal da galera. Tô falando mal de gente aqui. Olha o processo. Olha o processo. Olha o processo. Ai, beijo pra minha amiga Lulibê. Ai, beijo pra minha amiga Lulibê. Ai, beijo pra minha amiga Lulibê.